O que é o Senhor? Ao surgir de um novo dia, antes mesmo que desembarcassem em nossas terras os primeiros fundadores de Guaixara, São João Batista, por mandato divino, já estava à frente, preparando nossas terras para que este lugar, onde hoje estamos, se tornasse um lugar sagrado, de fé, de amor e de alegria. São João Batista nos ensina É preciso que ele cresça e eu diminua. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Crias de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A festa de São João Batista não é só comer, beber ou se divertir. Não, é o momento que temos de encontro das famílias, de encontro dos amigos, dos filhos de Guaixara. É um momento de reflexão, de amar, rezar e ter fé. Que o próximo dia será bem melhor. Se você, assim como eu, também sente em seu coração este momento especial, Viva, viva intensamente, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Nossa festa de São João Batista tem o objetivo de agradecer a Deus pela vida. E pela vida daqueles que partiram e tivemos a graça de conhecer. Não esquecemos os dois longos anos de perdas, de distanciamento, de dificuldades e sofrimento. Mas a festa de São João Batista está chegando à sua reta final. E aproveitamos esse momento para fazer um grande convite. Vem aí a festa de São João Batista 2023, de 2 a 25 de junho. você e sua família são nossos convidados. Viva São João Batista! Viva São João Batista! Viva São João Batista!